Nós reunimos hoje pela manhã, infelizmente a empresa Qualitécnica foi embora do Senado e não pagou 484, né Peixe? 484 trabalhadores não receberam a sua indenização. A gente lamenta que já essa novela está há mais de um mês e o Senado se compromete pagar e não paga. Devido a isso, a gente chamou hoje pela manhã o Ministério Público do Trabalho, que conversou com vocês, eu estava presente. Hoje à tarde, eles dão uma entrada numa ação contra o Senado, pela responsabilidade solidária, para que o Senado pague e o Senado que vá cobrar da empresa, que foi embora porque a empresa recebeu a indenização de vocês. Os próprios diretores me disseram que pagaram a indenização de que vocês têm direito para a dita empresa, essa Qualitécnica. Quero também dizer que o senador Jorge Viana estava presidindo o trabalho, falei com ele, ele ficou de interagir agora junto à direção do Senado, no sentido que se busque uma solução de imediata para a situação dos senhores. Eu quero dizer que não é a primeira vez. Está aqui o Peixe que me deu os dados, que é um dos líderes da associação aqui. De manhã teve o Sintes de Limpeza conosco também e os advogados do sindicato. Ele me disse que não é a primeira empresa, já é seis, sétima, oitava empresa que aqui no Senado dá o calote. Calcule lá na rua, no comércio, na indústria, nos bancos, numa empresa de vigilância, enfim, nos hospitais onde tem trabalhadores terceirizados. E o lamentável é que quer aprovar aqui ainda um projeto que terceiriza todas as atividades, ou seja, inclusive atividade de fim. Então vocês aqui presentes e a própria TV Senado mostrando, porque a TV está mostrando, vocês na galeria desesperados, que não querem aumento, não querem nada, só querem receber o salário e não recebe. E a tal de empresa desaparece. E os diretores do Senado só dizem que não sabem onde está a empresa. Foi o que me disseram a última vez. Eu espero que o senador Jorge Viana traga uma solução de imediato. O que me disse o Ministério Público? Que eles entrando com uma ação, o Senado é obrigado a pagar de imediato. Já fizeram isso em outras empresas, o Senado terá que pagar. Eu ainda espero que os diretores aqui do Senado me mandem algum aviso para cá, dizendo o que eles estão fazendo. Já reuni com eles numa audiência pública, marcamos outra reunião, que o sindicato e a associação reuniu, viajei, voltei e vocês não receberam. Isso é a terceirização. É bom porque essa casa vai ter que votar amanhã depois, terceirização. Lamentavelmente vocês estão sendo, mais uma vez, sacrificados. Mas eu espero ainda... Não vou viajar essa semana, não vou viajar. Vou ficar aqui. Se for preciso, vou ficar até no feriado, esse feriado de quarta-feira, para ver se resolve essa questão o mais rápido possível entre hoje e a semana que vem. Ok, moçada? Não precisa bater palma. Pode saber que todos os senadores que usaram a palavra foram solidários a vocês. Todos. E eu tenho certeza que os que usaram daqui para frente também serão solidários que vocês recebam o salariozinho de vocês. Que é um salariozinho desse tamanhinho, né? Como dizia o Chico Anísio. Infelizmente é desse tamanhinho. Mas para vocês é fundamental. Para quem ganha 30, 40 mil, não sabe que mil reais é importante. Para os senhores, mil, mil e quinhentos, enfim. Eu sei que o salário é pequeno mesmo, viu? Então fica aqui meu carinho, meu coração, meus sentimentos. Verdadeiros mesmo. Vocês sabem que é verdadeiro. E vamos tentar de tudo para que vocês recebam o dinheiro que têm de direito o mais rápido possível. Espero eu entre essa semana e a semana que vem. Mas eu vou estar aqui na mesma vigilância que vocês estão. Não batam palma para mim. Se eu pudesse, eu bateria palma para vocês.